Bom, agora nós vamos pegar aqui a nossa bike, já estou paramentado, vamos dar um rolê aqui com vocês, vocês podem ver, vamos zerar aqui, tá zero, zero aqui e vamos, nós! Vamos ver lá como está o apê lá da fia Paula, deixa eu ver agora... Olha a casa do Mateus, eu não estou falando mal. Estou arrumando a marcha aqui. Olha só, bem ali ó, plaquinha de ventos. Olha a verde aqui, como eu já mostrei várias vezes. Vamos entrar aqui agora na rua Itália. Olha a agitação que está aqui. Vem aqui. Olha só. Ô Tucci, eu vou até o trevo de Três Fronteiras, até o... como é que fala? A ponte que dá acesso a Três Fronteiras e de volta dá mais ou menos uns 12 km. Aí você vai ver que bacana aqui é, beleza? Vou parar ali para tomar uma aguinha, ou quer dizer, para pôr água aqui no negócio aqui ó. Beleza? Vamos lá! Aí ó. Bom, antes de pegar a rodovia né, eu vou pôr um pouco de água aqui. Como eu falei, ali na frente tem um bebedouro. Como eu falei, ali na frente tem um bebedouro. A gente vai dar uma paradinha ali. Aqui ó. Água geladinha aqui. Vambora? Vou pegar a rodovia aqui. Vem ali na frente, beleza? Vamos em frente, porque atrás vem gente. Bom, estamos saindo aqui da vicinal aqui para entrar na rodovia, literalmente. Para ir até o retorno da cidade de Três Fronteiras. Então vamos lá pessoal, pedalada, vento na cara, liberdade. Aí ó, Três Fronteiras, 6 km a entrada né. Então vambora. Bom, fiquei uma semana sem pedalar. Aí já sente um pouquinho. Mas vambora. Aí ó. Muito gostoso. Bom, já andei três mil metros né. Ou seja, três quilômetros, quatrocentos e cinquenta metros. Desde a hora que eu saí de casa. Mas vamos continuar pedalando ó. Marcha não tão leve. E é isso aí. Ah, já andamos quase cinco quilômetros aqui. Continua firme aqui ó. Você vai pedalando, você vai colocando o seu esforço reservado para subir as mais diversas subidas. Beleza pessoal? Ó, 26 km por hora agora. Olha só essa subidinha aqui ó. Coloquei a marcha na pequena ali. Vambora. Bom, já andei aqui ó, seis quilômetros e meio. Lá na frente eu tô vendo a ponte de retorno. Que dá acesso a Três Fronteiras. Aqui tá a placa Três Fronteiras a quinhentos metros. E como eu disse né, seis quilômetros. Pra voltar vai dar uns três por aí. Até chegar lá em casa. Beleza? Tamo firme, tamo firme. Concentração. Fazer o retorno aqui na ponte. Bom, aqui eu vou virar a esquerda. Fazer o balãozinho ali. Ó, esse caminho aqui ó. Virando a direita aqui. Vai pra Três Fronteiras né. Como eu vou voltar pra Santa Fé. Vou fazer o balãozinho aqui. E... De volta pra minha terra como diz o outro. Aí ó, Santa Fé do Sul. Segue reto que é aqui né. Parar ali na ponte. Bom, eu vim de lá né. Tava indo pra lá. Aí como eu subi a ponte aqui ó. Aí eu vou voltar pra Santa Fé. Beleza pessoal? Ó. Vamos continuar aqui. Tô meio que contra mãozinha aqui, mas... Não há problema. Não há problema. Vamos fazer aqui o... O correto né. Aí eu vou pegar de volta aqui. Ó. Deu sete quilômetros. E seiscentos metros. Aí ó. Esse aqui é só um exercicinho só. Só pra aquecer. Só pra esticar as pernas. Aí ó. Santa Fé à direita. Três fronteiras à esquerda. Vamos para Santa Fé do Sul. Você vira à direita. E pedala. E pedala. E pedala. Passar a marcha aqui. Vai ficar mais pesado. Aí ó. Tem que subir ali. Isso. Dá mais vinte minutos. Tem que subir aqui. Tem que subir aqui. Mas dá de boa. Beleza. Daqui a pouco nós lorta. Sete. Sete quilômetros. Quase oito. Beleza. Chegando aqui em casa. É. Andei aí ó. Quatorze quilômetros. É. Super. Super tranquilo. Tá fresquinho aqui. Tá gostoso. Tá legal. É. Beleza gente. Essa casa aqui ó. É a casa do mecânico aqui de Santa Fé. Dei um dos mecânicos. Essa aqui é a casa do filho do mecânico. É o seu Álvaro e o Fabinho. Pensou meninos. Então. É. Aí. Já deu quatorze quilômetros. A segunda direita é onde nós moramos né. E. Exercício concluído. Quatorze quilômetros. Só para refrescar. Só para. O sangue correr um pouquinho mais rápido da veia. E. Por hoje é só. Aí você vai acompanhando aí. Eu até. A calçada lá de casa. E aí já estarei encerrando. As atividades. Esperando vocês para. Pedalar junto aqui. Pronto. Chegou. Encerrando. Encerrando. E aí. É. É. Legenda Adriana Zanotto